E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo mais um vídeo, dessa vez mais uma brasileira Tem vídeo de brasileira, tem vídeo de estrangeira, tem vídeos pra todos os gostos E o mais importante, vídeos com conteúdos que vai ajudar realmente você a não atrapalhar e não confundir Preços verdadeiros, preço de mercado, preço de catálogos Enfim, conteúdo bom pra realmente ajudar sobre preço Informações, é claro que quem gosta de entender um pouco mais sobre a moeda Ter mais informações, isso aqui é uma moeda, é uma ficha O que é esse trem aqui? Tem as informações ali Então vamos que vamos, vamos abrir a parte de moedas do Brasil Que eu já expliquei pra vocês, um milhão quase né? Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, moedas do Brasil Vamos para o ano de 1977 Esse mesmo, 1977, a gente tem uma pecinha do FAO, bonita aqui, ó Acho que é do FAO, acho que sim Aqui também tem, isso, alimento para o mundo aqui, ó Isso ali, alimento para o mundo, alimento para o mundo Alimento para o mundo, tem moedas do FAO Mas hoje é 10 centavos que a gente vai falar, tá? Não vamos confundir as coisas 10 centavos, ano 1970 Opa, 1977 225.213.000 moedas Bastante moedinha, né? É uma pecinha bonitinha Eu gosto dela Então aqui tem o... Representa então a indústria siderúrgica aqui, ó A gente pode olhar o desenho aqui Então, aqui tem o valor A era e representação da indústria siderúrgica Então, tá gente? Pecinha bonita Aqui atrás então tem a efigie da república E o distico, então, Brasil aqui, beleza? Pecinha em aço inox Totalmente em aço inox, tá gente? Pesa 4.22, diâmetro está aqui, especificações aqui Coisa importante, eixo Eixo moeda Então é igual as nossas moedas da família real Tá, pessoal? Isso que eu sempre gosto de trazer Porque muita gente gosta de garimpar moedinhas ali Achar um reverso invertido Fazer uma graninha a mais Até porque Vamos dar uma olhadinha no preço de catálogo pra vocês Ah, 10 centavos 10 mil novecentos e setenta e sete MBC no Amato Marca 30 centavos Soberba, um real Flor de Cunha, quatro reais Poxa, como assim? Vamos pegar o bem Vamos ver se traz uma opinião diferente O preço de mercado Quanto vale, quanto vale Eu quero saber quanto vale o preço de mercado Gente, o preço de mercado dessa peça Fica em torno de... Calma aí, gente Fica em torno de... Eu não sei como dizer isso Fica em torno de nada, praticamente Tá, gente? É uma peça comum Bem comum, gente Se você quiser comprar ela Eu diria pra pagar um real Pro seu amigo Aquele que teve trabalho De encontrá-la pra você No meio de outras peças Eu sempre brinco Às vezes eu mostro aqui Eu comprei setenta quilos Dessas moedas ali Setenta e oito quilos Isso que veio moeda de réis junto E paguei, acho que foi quinhentos reais Depois vendi a dez reais o quilo ali E foi embora Vendi mercado livre Vendi por tudo ali A dez reais o quilo E ainda foi quase complicado de vender São peças comuns, gente São vendidas aquilo Claro que 2021 Subiu o valor do aço Subiu o valor do ferro Subiu o valor de alumínio Subiu o valor de tudo E elas estão um pouco mais caras Mas geralmente consegue comprar Em torno de vinte reais o quilo Consegue comprar tranquilamente Então se compra aquilo Num quilo ali Vem em torno de noventa A cento e vinte moedas Por aí, tá gente? Então é uma pecinha muito comum Apesar de ser bonitinha Ela não tem muito valor não Tá? 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 Tá?